Olá meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, comenta, divulga, deve dar o canal aí pessoal. Bom, galera, entrega finalizada, estou aqui em Lusiana, agora partiu, partiu casa, é só descansar, amanhã não sei como vai ser amanhã, vou começar a só ficar em casa, ou fazer outra entrega, mas hoje estou em casa, hoje chego em casa. A preferência é minha, a preferência é minha, do lado tem a placa da preferência do lado, então eu tenho que esperar passar. Agora eu tenho que dar preferência, porque eu virei na rua. É pessoal, está bem chuvoso aqui, gostou, estava com muito calor, estou na refrescada agora com essa chuvinha, Mara que chova mais, está precisando aí, principalmente essa soja, apesar aqui não vai resolver tanto, porque a soja já perdeu, já perdeu, né, e vai não perder mais, né. É pessoal, hoje tem um assunto, hoje mesmo é só para gravar um vídeo, para você ver a paisagem, então, vamos falando aí, no meio dos vídeos, conversando, daí eu, entendo o assunto ou não, assunto, mas vamos conversando aí, eu também, fiquei em off também, Queria ter tempo para gravar mais vídeos, né, nem estou tendo tempo agora, tem semana que não dá tempo, vai ver aqui, tem semana que vai ter vídeo, ou vai ter vídeo, porque, às vezes, está na correria, né, Bem, hoje estou vendo vídeo, hoje, agora vai sair vídeo só, semana que vem, né, porque, quando está aí em casa, ele não está dirigido, então, talvez, semana que vem, ter um vídeo, só que em outra rota, né, outra região. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Saudades, hein? Se Deus quiser, um dia eu vou voltar pra lá. Não vou exprimir. Vou voltar agora não, né? Vou voltar pra frente. Tinha família um pouco. Principalmente minha filha, né? Que trabalha assim, carreta e fica um tempo fora. Nossa, essa saudade mata, hein? Olha, depois eu vou pausar. Vai sair na rodovia. Não é aqui na rodovia, né? Mas se eu chegar lá na BR, se você vai sentir fumurão, eu vou dar um pause. No vídeo. Acho que daqui a pouco eu vou dar um pause no vídeo. Não é não na BR, mas o que eu quero pegar é a chuva, entendeu? Vocês veem a chuva aí. Vou dar um pause aqui. Na hora que eu ver que tiver chuva vendo, eu boto aí pra vocês verem. Dixir na chuva, que é gostoso. É perigoso, mas digitar na chuva é tão gostoso. Eu acho tão massa digitar na chuva. Parece que dá uma paz, né? Que não é massa digitar. Então, galera, eu já volto aí e você já viu um level aí diferente. Vou dar um pause aqui. Você já vai pegar quando tiver chuva vendo. Se não chover, eu volto ver uma 5 vídeo, né? Uma 5. De outro jeito eu vou voltar. Mas espero que eu volte que não chuva, né? Pra eu gravar pra vocês. Olha, galera, eu acho que vai pegar chuva, hein? Eu acho. Não, na frente de pé, não. A gente vai pegar aqui você. Aí não vem ainda pra ver, mas tem um ônibus lá, ó. O ônibus já pegou chuva. Pegou chuva, ó. A gente não vai aparecer direito, a chuva é só. A gente não vai aparecer tanto, acho que vai. Bastante. A gente não vai aparecer tanto, acho que vai aparecer. É gostoso, vai ficar. Ela calor demais. Aqui tem extensão, retobar extensão, ainda mais eu estou muito procurando aqui, com salto, caudela, cuidado com tudo, parou a chuva, até isso tem mais. Então, vamos lá. Bom, ia ser um vídeo mais rápido. Então, vou ser o vídeo por aqui, bem rapidinho, espero que tenha gostado. Deixa seu like, compartilha, comenta no vídeo aí, comenta aí o que eu gravo, o que eu falo. Eu não dei, tipo assim, tem pouca experiência, mas o que eu sei, eu vou passar, então eu não sei, eu vou aprendendo com vocês também aí, comenta aí e tal. A gente, pra uma estrada, pode ter cinquenta anos de profissão que ainda vai estar aprendendo. Estrada, tudo lá aprendendo, entendeu? Ninguém sabe. E o que sabe, eu passava pros outros, né? Não é só nós que tem que saber, todo mundo tem que saber. Cuidado. 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 Cuidado, o quê? Cuidado. Porque na estrada sempre tem que fazer bizarro com os motoristas, né? Ser amigo, né? Porque... Nós estamos na estrada, né? Aí daqui a pouco, né, eles encontram de novo. Não precisa nem estar na mesma empresa. Às vezes eles encontram de novo, nem eu mesmo. Conheci um rapaz, aí na estrada, na embrieta, né? E eu encontrei de novo, entendeu? Faz três meses que eu encontrei ele e agora, essa semana, eu encontrei de novo. Então, tipo assim, uma hora a gente se encontra, entendeu? Amizade sempre fazendo e sempre aprendendo também. Então, galera, é isso aí. Inscreva no canal. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, grandemente. E... Olha lá. Fica um pouquinho da chuva aí pra vocês. E eu já... Dois, só. Um grande abraço. E eu... Um grande abraço. Obrigado.